O ex-senador e presidente da Confederação Nacional dos Transportes, Clésio Andrade, do PMDB, prestou depoimento no processo em que é réu no Mensalão Mineiro. Segundo as denúncias, Clésio ajudou a desviar 3,5 milhões de reais de estatais do governo de Minas para financiar a campanha de reeleição do então governador do Estado, Eduardo Azeredo, em 1998. Em dezembro de 2015, Azeredo foi condenado em primeira instância a 20 anos e 10 meses de prisão por peculato e lavagem de dinheiro. No dia 22 de agosto, o recurso será julgado no Tribunal de Justiça de Minas. À época, Clésio era candidato a vice-governador na chapa e, até o início da campanha, era sócio de uma agência de publicidade de Marcos Valério, que seria responsável por fazer os desvios por meio de contratos de publicidade com a Copasa, Companhia de Saneamento, a CEMIG, Companhia Energética e o Banco do Estado de Minas Gerais. O dinheiro ia para a campanha do Tucano via Caixa 2. O ex-senador é também acusado de peculato e lavagem de dinheiro por supostamente tentar ocultar os recursos recebidos de Marcos Valério. A audiência de hoje durou cerca de duas horas e a juíza perguntou se o ex-senador sabia dos repasses das verbas ilegais para a campanha eleitoral. Ele respondeu que só tem conhecimento do esquema e de seus valores pela imprensa e destacou que se desligou da empresa que era sócio com Marcos Valério antes do início da campanha. Eu já não estava satisfeito mesmo no relacionamento com Marcos Valério. Não estava. Muito claro. Não há uma razão específica, né? O desgaste empresarial de sociedade vai acontecendo por uma série de fatos e esses fatos, chega um momento que a pessoa conclui que não é melhor ficar. Agora, a promotoria tem 30 dias para fazer as alegações finais. Depois, a defesa terá mais 30 dias para se posicionar e, por fim, a juíza deve apresentar a decisão. Obrigado.